Você está ouvindo a quinta faixa do disco Novela. Novela é o disco mais recente lançado pela cantora e compositora Céu, que nós temos o prazer de receber hoje aqui neste estúdio CBN mais uma vez. Bem-vinda! É sempre um prazer te receber aqui, tudo bem? Tati, prazer todo meu, uma alegria enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito bom. Céu, quero saber da confecção de novela. Eu sei que tem aí um monte de particularidades na gravação desse disco, sobre as quais a gente também quer falar, mas quero saber sobre a confecção das músicas que compõem esse álbum, como é que ele foi pensado e executado por você. De onde nasce novela? Bom, todo disco nasce desse desejo de contar novas histórias, né? Isso acaba acontecendo inevitavelmente com o tempo passando. Novela surge dessa coisa meio crônica do cotidiano, que eu vivo, mas que todo mundo vive, que é comum a todos. Por isso esse nome de um roteiro mesmo que todos nós temos de nossas vidas, né? Novelesco e um desejo de fazer novas músicas, novos sons e, portanto, lançar um disco novo. E aí chega esse disco que é totalmente feito de maneira analógica, sem computador nenhum. Um grande desafio para os tempos de hoje. sem artifícios de, né, de edição, de tudo feito assim, como os discos mais que me formaram, assim, como artista. Como os maias faziam, né, Céu? Por aí. Dá para dizer isso hoje. Tem essa brincadeira, né? Quando a gente faz alguma coisa antiga, do tipo, ligar para alguém ou pagar alguma coisa com dinheiro ou gravar um disco de maneira analógica. Não, e orelhão afixa, é uma coisa, assim, inacreditável. Então, e essa escolha, Céu, tem a ver com uma figura que você trouxe para esse trabalho, que é o americano Adrian Young, e também tem o Pupilo, que é o ex-baterista do Nação Zumbi, que já está contigo faz muito tempo. E é uma característica do Adrian fazer esse tipo de gravação no típico um, dois, três, vai? Como é que foi isso? Sim, é um estilo de vida dele, vamos dizer assim. Eu conheci, a gente conheceu ele em São Paulo, numa festa, a gente era muito fã, somos muito fãs dele, do Adrian. A gente nunca imaginei conhecer ele, curtir o som, enfim. Mas, de repente, ele estava em São Paulo, numa festa em comum. E foi, assim, match instantâneo de nós três. E ficamos de fazer algo juntos. Eu não sabia que ia culminar no meu disco mesmo. Mas ele trabalha com essa premissa de sem computadores. E aí, uma coisa é você falar, ah, legal, eu faço. Outra coisa é você fazer mesmo. Chegar lá e ver o que é uma coisa, sabe? Sem edição, sem nenhum concerto, sem monitoração, enfim. Foi muito interessante. Foi, assim, realmente... Mas calma, monitoração como? Quando a gente grava, geralmente a gente tem os fones, a gente escuta através do computador, as vias separadas. Lá era tudo muito rústico mesmo. É o famoso quem sabe faz ao vivo. Vamos gravar, uma tomada, toca aí. Exato. O que está, está. O que está de bom, está de bom. O que não está tão bom, ficou. E, assim, é um convite também a uma certa aceitação da vulnerabilidade humana, sabe? Mas feita no nosso primor, no nosso... Claro, no melhor. Nosso desejo máximo de ser melhor, de dar o melhor e de muito envolvimento, de muito amor mesmo pelo ofício, sabe? Por fazer som, assim. Requer de você... Requer mais de você que tipo de sensibilidade. Fique imaginando a concentração, um pouco de tensão, o que requer. Olha, requer atenção e foi até o que eu comentei quando a gente estava falando desse disco para algum jornalista. Está alguma... Uma inteligência emocional, como se eu disse. Boa. Zero inteligência artificial. Bastante emocional. E, na verdade, me volta muito a sensação do que eu sempre curti fazer, que é som, sabe? Música, assim. Estar no estúdio, estar com as pessoas que eu confiei. E ir em busca de algo, de um som, né? Então, foi muito bom, assim. Foi? Foi? Difícil? Foi. Mas foi delicioso também. E hoje o Novela está aí. Um disco pulsante, que vibra bem, assim, na coisa humana mesmo, dos encontros. Ô, Celso, você tem um lance com os Estados Unidos, né? No seu primeiro disco, ou pelo menos no seu material de divulgação, diz ali que o seu primeiro disco nasceu de quando você despertou para a composição. E foi numa temporada que você passava em Nova Iorque, se não me engano, foi em Nova Iorque? Isso. Nova Iorque. Eu passei um ano em Nova Iorque. Eu tinha uma tia que morava lá, uma prima também que morava no Brooklyn. Fim dos anos 90, isso, Celso? Exatamente, 98. Tá. E aí? E voltei sem saber que ia acontecer. Acabou acontecendo de eu virar compositora lá, por aquelas bandas. Certo. E dessa vez teve alguma coisa que tinha aí na água da terra do Tio Sam que te fez querer compor? Onde é que você compôs novela? Novela foi feita no Brasil, baseada a 100% aqui no Brasil. A aula, inclusive, trazendo muitas das nossas latinidades, dos dramas passionais latino-americanos. Mas foi executado lá na América do Norte, em Los Angeles. Assim, primeiro período, foram duas sessões. Primeira sessão, praticamente sete dias, uma semana, contando de volta de avião. E que se faz o quê nessa primeira sessão, na prática de trabalho? Nessa primeira sessão, na prática, a gente levanta, vamos dizer assim, o esqueleto da música. Então, baixo, guitarra, batera e voz. Desentendimento do que é que a gente tá fazendo, pra onde é que a gente tá caminhando. Para o esqueleto. Aí volta pra São Paulo, passa mais um tanto de meses. Daí não tem muito, porque como é tudo analógico, assim, ficou só aquele esqueletão. Não ficar mexendo em computador. Ah, sujeita isso, fica aquilo. Aí a gente elabora, trabalha, volta numa segunda sessão. Mais sete dias pra gravar voz e orquestras. E aí foi assim que se deu, participações especiais também, maravilhosas, que o disco tem. E tudo assim, papo, vamos aí, corre. E muito intenso e divertido, muito legal. Vamos ouvir mais um e falar de uma participação especial, então. Vamos lá. Amiga, você é minha guarita no coração. Mesmo quando eu erro a bronca, não. Vem com seu irmão, quem me estende a mão e me fala baixinho. Vem se ver daqui, é o que você me diz com carinho. Amiga, você é como um abrigo de amor. E meu mais valioso sonho é com você que eu tô. Quem me chama de canto. Essa é a faixa Gerando na Alta. Foi o single que vocês escolheram pra apresentar esse trabalho. E é uma faixa, eu tô aqui falando, esperando ela chegar. Mas tem uma figura muito legal que eu não conhecia. Uma franco-senegalesa. É Anaí que fala? Anaís. Anaís. A Anaís é um talento absurdo. Realmente uma grande compositora, uma grande cantora. A gente se conectou na pandemia. Começamos a conversar, trocando admiração mútua. E aí eu participei de um projeto dela durante a pandemia também. Uma coisa que ela me enviou. A gente ficou conversando. Depois passaram-se uns anos. A gente acabou se conectando numa conversa de maternidade. De artistas, cantoras na maternidade. E coincidentemente ela também fez um disco aos modos analógicos. E sentiu a mesma grande aventura que eu senti. Fazendo assim. E a gente ficou conversando muito. E quando veio essa música. Que é uma música que fala muito de amizade com a menina. De quanto a gente tem uma amiga. O quanto a gente se aprofunda nos dramas. Num nível abissal. Troca. E uma coisa confidente. E aí eu troquei com a Anaís. E achei que seria lindo ver essa melodia brasileira. É uma melodia que traz uma referência ao Jorge e bem. Uma referência às coisas do Brasil. Cantada por ela. Uma voz linda dela. Então, assim se deu. Enfim. Uma grande artista mesmo. Que eu admiro muito. Vamos ver um trechinho agora com ela. Vamos lá. 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 Que delícia de ouvir. Gerando na alta é uma ótima expressão. É uma ótima expressão mesmo. Ela diz respeito a que exatamente, Zé? Gerando na alta é uma... Até onde eu sei, tá? Espero que eu não esteja falando bobagem. Mas gerando na alta é uma expressão pernambucana. E, bom, lá em casa o território é 50% pernambucano. Então, eu acabo aprendendo muita coisa de expressões. E eu sou uma pessoa que curto muito observar as coisas, né? Até nos meus discursos eu sempre trago expressões do Brasil. Assim, bubuia é uma coisa bem do norte. E gerando na alta sempre ficou na minha mente porque eu acho muito legal, né? Gerar na alta é quando você tá transbordando. Você tá naquele pico máximo. Enfim, de qualquer motor que seja. Mas você só fica gerando na alta é uma pessoa que você tá, enfim, segura em poder gerar na alta, né? E aí eu acho que a amizade, é por isso que fala de amizade a música. Eu achei legal gerando na alta, mas o que mais achei legal é quando você fala que você é a protagonista da sua novela. Isso é legal. Todo mundo é protagonista da sua novela. Exato. Exatamente. Simplesmente. Isso tem a ver também com amizades femininas quando a gente resolve contar a nossa novela pra uma amiga, não é, Céu? Nossa, demais. Aí fica lá horas e horas fazendo a hermenêutica do discurso. Exato. Uma trama infindável com muitas possibilidades de final. E eu acho que é na amizade que a gente pode ter esse espaço de discussão. Tem filtro. Sim, total. Nesse sentido, quer dizer, tanto dos temas quanto da musicalidade, e aí eu não sei se o jeito de gravar interfere nisso que eu vou te perguntar agora. Você acha que esse disco, no que que ele se aproxima e no que que ele se afasta, se diferencia ou representa algum tipo de continuidade ou evolução em relação ao seu último, que é de 2020? Então, bom, o Gosto do Sol foi meu último disco, que é um disco como intérprete. E foi, assim, uma coisa, né, assim, diferente mesmo que eu fiz, que eu sempre tive vontade de fazer, mas eu percebi o quanto eu gosto de escrever minhas coisas também, sabe? De voltar para mim, de voltar para mim também a minha posição compositora. E, assim, pensando nessa linhagem compositora, né? Vamos pensar que o Apka foi meu último disco como compositora. Eu acho que o que diverge é isso, assim, o Tropix e o Apka são os meus discos totalmente com beat, falando de digitalismo, de chegando, eu falava muito disso, uma coisa meio robótica. Hoje, a gente já, né, já vive em si, isso aí, já está mais que consolidado, está acontecendo inteligência artificial, enfim, as coisas estão aí. O amor é pixelado mesmo. Exato. E aí, eu vou para o Novela, que é um disco 100% analógico, zero isso aí, um pouco exaltando o que a gente pode ter de especial, frente ao mundo um. Entregue, né, aos digitalistas. Não que eu não seja entregue, eu sou, eu gosto, está tudo, está ok, mas eu estou descobrindo também as minhas formas de lidar com tudo isso, né? O algoritmo, essa coisa um pouco ditadora do que o algoritmo vai ditando, o que a gente mostra, como você burla isso e para onde, enfim. Colocar limite no uso do digital ali ou na participação do que o digital tem na nossa vida, é meio isso? Sim, muito, demais. Ainda mais sendo mãe de duas crianças, também tem isso. Então, é um entendimento ainda que eu estou aprendendo a fazer. E aí, o Novela vem um pouco como um repúdio, assim, uma artesania. Eu não gosto muito de usar a palavra antiga, vintage, ah, ela virou vintage. Não é isso, é vintage. Porque esse recurso existe, tá? Não é tão simples, é mais... Ele está ali num canto, não é todo mundo que tem, não é fácil. É um privilégio, é um privilégio. Eu até comentava isso com o próprio Adrian, né? Não é fácil achar esse equipamento todo. Mas ele existe. Pensando nesse prisma, né? No quanto foi gostoso botar a mão na massa, sentir que... Que deu, deu, sabe? O que eu pude entregar naquele momento é bonito também, sabe? Não precisa tudo estar tão correto, tão no grid, tão perfeito. Lidar com as imperfeições também. Super. Então, eu acho que o que eu acho bonito do Novela é trazer um pouquinho à tona, sem medo, as vulnerabilidades, assim, de ser humano. De ser imperfeito. De ser uma artista imperfeita. Porque todo artista é em alguma medida, né? Com certeza. Se fosse perfeito, provavelmente não seria artista. Bom, mais uma? Bora. Vamos. Acorda. Diergue. Transforma. Escreve. Não precisa se culpar. Nas aulas que tu dormiu. Nem a escrita o cabulou. De história do Brasil. Aí depois fica passando fake news aí no WhatsApp. Cabula as aulas de história. Bom, reescreve. Olha que interessante. A gente começou o programa hoje, a gente já citou Marcos Vale. O Juliano, nosso de dia, que falou assim, olha que metais legais. Por que tem Marcos Vale nessa história? Foi a primeira vez que vocês se juntaram para fazer um som juntos? Então, o Marcos, assim, eu tive essa chance incrível de tocar, fazer alguns shows. Logo que eu cheguei em dois mil e tantos, dois mil, sei lá, seis, sete, eu fiz uma turnê com o Marcos pelo Brasil, né? Conheci o Belém, que eu não conhecia, tal. Primeira vez que, enfim, que nos conhecemos. E eu fiquei encantada, assim. O Marcos é uma das pessoas mais dóceis, mais gentis que eu conheço. E aí, desde o último ano, teve contato e tal. Aí, ele veio com uma história de fazer uma parceria numa música. Aí, foi a deixa, né? Eu falei, ah... Na música dele? É. Então, num disco novo dele, vai sair uma parceria que... Uma letra que eu fiz, uma melodia e letra a partir de uma canção dele. E aí, aconteceu o contrário. Ele fez comigo, no meu disco. Então, a gente tem essa parceria chamada Reespreve, no novela. Muito bem. Bom, a gente falou de algumas parcerias. Quem mais te acompanhou nessa que você gostaria de citar, para a gente conhecer mais? Bom, Ladybug Mecca, que é uma das grandes vozes do rap norte-americano. Ela é, inclusive, meio brasileira. Ela era de um grupo, quem gosta de rap dos anos 90, chamado Digable Planets. É uma figura icônica, assim. Icônica. E ela aparece em novela, na primeira canção, rimando maravilhosamente. Depois Anaís, depois Lauren Oden, que aparece cantando em novela. Essa voz lindíssima. Temos uma canção linda do Kleber Lucas e do Nando Reis, chamada Corpo Colo. O Kleber Lucas, quem que é ele? Ele é um pastor. Pastor, exatamente. É muito legal essa história. É muito legal. E é um amor. Eu nunca tinha trocado. É um cantor gospel também, né? Cantor gospel, gospel. Ele tinha essa canção, essa parceria com o Nando. E foi o Nando... Eu falei, Nando, eu queria uma música pra cantar. E ele maravilhosamente me mandou essa, chamada Corpo Colo. Aquela caneta primorosa do Nando Reis. E a canção do Kleber. Chama Corpo Colo. E também tem mais ainda, só pra não ser injusta com todas as participações. Temos também Frankie Reis fazendo parceria comigo na composição de Boa Boa. É um grande artista, um menino interessantíssimo, que tá começando. Mas muito talentoso pra quem gosta de bolero. Uma vibe assim, bolero instrumental. Frankie Reis. É isso. Bom, você já passou por Lisboa, Londres, Paris, Berlim, Espanha. Você tá onde agora? Onde que você tá que você não tá aqui no estúdio com a gente, Cel? Faz favor. Olha, eu tô hoje numa cidade chamada Sete, na França. Amanhã eu faço um show aqui. E depois volto pro Brasil pra fazer minha estreia em São Paulo. Porque eu só estreiei no Rio de Janeiro. Foi maravilhoso no Circunvador. E eu quero chamar todo mundo pro dia 9, na Audio Club em São Paulo. Que vai ser uma delícia, uma celebração mesmo. Com, inclusive, a presença do produtor do disco, de um dos produtores, né? Junto com o Pupilo, o Adrian, que vai fazer o set de DJ. Vai ser uma delícia. Fora, tenho que dizer, a presença da deusa icônica, maravilhosa. Essa potência de artista que é a Linnick. Então, vai ser uma celebração muito legal. Ela vai fazer uma participação no seu show de estreia deste disco em São Paulo. Só, isso. Nada mal essa dupla. É muito bom. Eu adoro ouvir a Céu, porque tem uma assinatura, né? Você ouve a Céu, você fala, é a Céu. Mas também tem uma variação ali nas músicas e tal. Tem um caminho por onde você anda. Pra mim, que sou leiga, tá? Só gosto de música. Não entendo nada. Mas tenho a impressão de que tem uma musicalidade que dá pra identificar como sua assinatura. Mas também há uma variação aí dentro. Que faz com que muitas das suas músicas sejam diferentes entre si. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Mais legal ainda você é aceitar o nosso convite pra estar aqui. Falando desse disco, conversando comigo e com o Fernando. A gente ainda tem esperança que o seu próximo disco você esteja aqui em São Paulo. pra vir aqui no estúdio conversar com a gente e a gente poder te conhecer pessoalmente. Gente, é só chamar. Eu vou. Me chamem que eu vou. Obrigado, Céu. Céu, obrigada. Parabéns por mais esse disco. Sorte aí nessa temporada que se inicia com ele de shows, de divulgação. E venha sempre aqui ao Estúdio CBN. A gente adora quando você vem. Um beijão. Obrigada, meus queridos. Um beijo. Tchau. Valeu. Muito obrigada, Fernando Itá. Tchau. Tchau.